Bom dia, Maí, é um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando o estilo de vida saudável para os seus telespectadores. Hoje nós vamos fazer uma sequência aeróbica que ajuda a queimar aquelas gordurinhas que incomodam todo mundo e para você ficar em forma para o verão. Então vamos lá, como aquecimento, vamos começar com a corrida estacionária. Vamos lá, pessoal? Isso, respirando, mantém a postura ereta, levanta os pés, joelho alto, faz o movimento de braço na corrida e continue assim por 30 segundos. Isso aí, pessoal. Para aumentar a intensidade, vamos fazer o polichinelo agora. Vamos lá, começou? Isso, levanta bem os braços, saltitando, respira, levanta a cabeça. Novamente, mais 30 segundos de exercício. Isso aí, pessoal. Vamos aumentar mais a intensidade. Mão na cintura, elevação de joelho e vai. Isso, muito bom. É isso aí, pessoal. Agora vamos aumentar mais ainda a energia disso aí. Chute alto e joelhado. Vamos ver? Chuta, joelho. Chuta, joelho. Muito bom. É isso aí, nessa pegada. Vambora. Que delícia, hein? Isso aí, pessoal. E para finalizar, é um exercício muito intenso. É o burpee. Vamos ver? Vamos lá, pessoal. Um, abaixou. Isso, salta. De novo. Muito bom. Lembrem-se de fazer esses exercícios em séries de 30 segundos por 5 vezes cada série. Vai ser um exercício legal, aeróbico, você vai queimar muita caloria. E não se esqueçam, sempre depois dessas séries, fazer o alongamento, que é muito importante para a recuperação da musculatura após a atividade. Vamos lá, pessoal? Braço. Alonga, inspire. Isso. É isso aí, pessoal. Muito exercício, muita atividade física. Obrigado, Maito. Até a próxima.